Sem maldade! Sem maldade! Geral! O parceiro aqui vai puxar o grito, hein? Pega aí. Sai pra chegar, família? Cadê o DJ? Tem volume? Pior que tá na caixa. Cadê a mão pro alto, família? Geral com a mão pro alto, hein? Mantei! Se não perdeu nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se não perdeu nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem! Ô! 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 Não vai brincar Mata ele, caralho! Isso é escaralho! Isso é escaralho! Isso é escaralho! Poupou! Poupou! Rá! Não vai ficar, não vai aguentar Rima de 3, 2, 1 Rima! Rima! 3, 2, 1 É a pateia que me deixa motivado Isso é batalha da leste E hoje eu desço o MC desmonteado Quer rimar comigo? Olha o tanto de gente que na pateia veio Pode ver que sua morte é linda Porque hoje seu velório tá cheio Ninguém é quem vai te salvar Ninguém vai te socorrer Ninguém vai te socorrer Se tem parada a pensar Todos os caminhos na sua frente Eu vou matar você Porque eu vim de Newbie E você não entende porque é um cuzão De preto e branco Igual que um Ralph no campo Chutando seu coco lá pro seu cachão Não vai sobreviver Você pode tentar Mas eu vou matar Tô aí espancando tanto Que vai ter que cortar live Depois do Andrade vai ter que cortar O parceiro falou um bolote Você nasceu pelado sem dente Eu não deixava Eu não deixava Essa é a história de um anão que te chamava Mas eu não deixava Mas eu não deixava Ou o anão te chamou Será que vai aceitar Ou vai morrer Ou vai matar Vai matar Ou vai morrer E vem no UOU 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 Sabe por que não é meu velório tudo bom No meu velório não vai ter chuva Vai ser um dia de sol E ainda vai tá tocando meu som Cruza Essa que é essa ideia camarada O meu velório Cê sabe qual que é a ideia O meu velório Ele vai ficar na história Porque eu vou marcar a alma dessa plateia Cê quer fazer o meu velório Mas cê tá ligado como cê vai pro chão É que na verdade eu tô animado e eu sou notório Hoje eu que danço em cima do seu caixão Cê tá ligado e eu vi Tô aqui E deixa eu mostrar agora como cê é bobo Cê tá achando que isso daqui é brincadeira Mas não é brincadeira se tiver uma vida em jogo É os moleque que faz rap carai Cê acha que eu vim aqui só de gozação Cê quer me matar Eu vim passar mal as vidas Vou despedir Traz as notas Despeço o caixão Ooooooo Eita porra Vamos que vamos certo Proderdinho O show não pode parar Barulho quem gostou das imagens de Lio Viii Ooooo Barulho quem gostou das imagens de Santoriú Ooooo Vivi? Lio Viii Ooooo Santoriú Levanta uma mão só à esquerda à direita Sua prótese ou seu cotoco Quem gostou das imagens de Lio Viii A minha esquerda por favor A muleta também pode É É Mas se levantar a muleta vai que cai Beleza Beleza Pode abaixar Diferentemente mão pra cima A esquerda à direita O cotoco ou a muleta Quem gostou das mãos de Santoriú Santoriú Quem gostou das mãos de Santoriú é foda Quem gostou das mãos de Santoriú é foda 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 Não vai me dinheirantes Em geral len Que robôs, robôs, robôs Eu perco o ar, tá ligado? Sabe qual que é a questão? Eu perco o ar quando eu rimo, mas sabe que eu volto Já você cê pega ar e sobe que nem balão Não sei se eu tenho tempo, mas cê tá ligado que eu te inicio Não sei se eu tenho tempo, não tô lento Mas se tiver tempo também tenho rima Porque eu não desperdiço Você tá certo, porque se eu ganhar ar Eu vou subir igual balão Defundir eu tá lá em cima, vou olhar aqui embaixo Vê no ex-inverno e rima e rindo sem fusão Então, ele fala até que ia me matar Mas ele entendeu por isso que você é um cegumbum Eu não vou te jogar no caixão Porque medo assim eu jogo embala como Então, você dá ir em outro lugar Você dá ir em zona, você não vai me matar Por isso que sua thisva tá sobre a mesa E depois de desviar com o fol e estoura a sua cabeça Qual o checo tá na primeira vez mais dessa Vietnamese Vô! 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 V regulate Tô aqui na zona lente eu sou timorans you Eu fiz um, dois, três, flow Sai do meu pé seu um chulé T mountain가요 5 rimas e com 5 Stories Me decidi aí, quanto com 1 agora você quer? São 7, são 8, não sei Por que você é ruim e já percebi que você é decorado 8, eu sou igual o baianinho de Mauá Eu sou a bala 8, pois nunca fui encaçapado Terceiro! 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 Vamos que vamos, certo? Terceiro round, Zola Leste E o Vick começa? É em C4222 Terceiro round, cavernoso, cremoso, crocante, grito o quê? Sague! DJ Ad Abre, geral, cabo pra cima, sem nada a 2, grito o quê? Abre, geral, cabo pra cima, sem nada a 2, grito o quê? Abre, geral, cabo pra cima, sem nada a 2, grito o quê? Ai! Eu tava na casa, fervei com a minha coroa Ela mandou eu sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquerá Que é pra assistir o seu! Dar em Galera! Ro! 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 Mataria de carro! Mataria de carro! Mataria de carro! Ho! Ho! Ro! Ro! Gila! e você falou que seu dia era de verão, mas você se enganou, vai morrer num dia chuvoso olha esse beat, olha esse beat, você não tá perdendo, então deixa que eu dou aula o beat é da Britney Spears, você tenta confiar e fica feio, então faz lacraia você tá tentando e não consegue, vem comigo, moleque eu tô na leste essa é a história, tem me sensatório, que trombou menor na norte e depois tomou no tá assim, moleque, cê tá ligado, como que desface, por acaso se eu trombasse o melhor da leste eu não trombava você, eu trombava o basque, essa casa é a circunção, é que vem na sessão deixa eu te mostrar qual que é a levada, cê disse que meu dia de sol é o de verão se prepara, porque tá chegando a minha temporada, esse é o que eu vi, tá fazendo aqui ele mandou um 5-6-7, flow é maluco, ele tá achando que aqui na leste é só flow arrombado, você precisa ter um conteúdo olha que idiota, ele até falou que ele tem a temporada só que hoje eu sou diretor da sua fé, então avisa pra esse cara que ela tá cancelada não entendeu, por isso que agora eu vou te matar pra longe eu vi o melhor da norte, o basque e o da leste e o tatarinho vai ser o melhor de ontem tá ligado pra subir, deixa eu te mostrar agora porque eu faço o fim eu vou ser o melhor de hoje, lá tem um neguinho, mas tá ligado que um careca de moji você quer saber onde que eu sou meu camarada, seja eu te mostrar porque eu mato na autoestima ele tá achando que é uma série de temporada, na sua frente eu faço uma série de rimas você que puxou, você que puxou, então não fica fraco, tá aflito você é o melhor, você é o melhor, quando a categoria é ser um carro esquisito não, 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 sabe isso, como que se faz, eu tô na pista botou o vonezinho, ficou bonitinho, tá parecendo o caiu misturado com o sentista eu sou a puca, pode até parar o beat, pode parar o beat meu cabelo elogiar, porque eu vou gostar, sua missa é suicida olha bem o estilo e olha esse mano na sua frente, que é a última imagem que cê vai ver na sua vida ele é demônio da garoa, mas tá ligado como que ele tomou no cu sabe qual que é a pista, pensa em seu rap paulista demônio da garoa contra o abacaxu do plus é isso que é a pista, pega agora porque eu tô tipo hollyfield já que você vem pra ser demônio da garoa cê é rap de samba e hoje tomou no cacildes tem mais uma, mas é o muçul que tá falando cacildes isso não é batalha da aldeia, eu sou um índio esse calvo pra me enfrentar tá faltando um cacife você é bom, por isso que cê perde, agora eu tô no estouro de cacife, eu sou o Felpins 22, sou cacique gondi porque cada rima é minha via baliouro já que você é índio, moleque, deixa eu te mostrar como cê toma no seu pote a diferença é que índio faz dança da chuva e pra ganhar de mim tenta fazer a dança da sorte cê tá ligado agora que você zoou com o calvo? mas você tem mais pote que eu eu tenho a flecha e é difícil errar o alvo batalha, foda, 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 foda ok, vamos barulho é palmoçado com vontade, viu Youtube barulho de quem gostou das imãs de Lil V barulho de quem gostou das imãs de Santoriú pra confirmar, Lil V Santoriú Santoriú para a próxima fase, mas muito 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 barulho para Lil V Neeeee!